Tá lá menininho, as pessoas mais azaradas do mundo, vamos conferir, tem cada uma, cê graça, guru do Himalaia, vem comigo, vem contigo, olha o azarume desse caboclo aí, né, roubaram as quatro rodas do Bentley dele, e deixaram ele ali, sem parar choque, o cara chegou desconsolado, mano, que faz, hein, malandro? Subseguindo, o carinha foi cortar ali, né, com o cortador de maçã, ficou enfincado as espatulocas ali, e o cara tirou o negócio, saiu banguela, é um azar, hein, mano, aí a defecação astral, e o carinha pintou, vezes acontecem, shit fucking happened, ali, o mar encanador foi dar uma olhada ali, olha o que aconteceu, O cara foi sugado, como se fosse o cano do satanás ali, ficou, abriu o espacato ali, né, ficou, ó, 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 na posição que Napoleão perdeu a guerra, e tá preso, não tem, como que vai sair daí? Aí você sabe, porque que demora as compras, né, olha só o que aconteceu com o container, virou tudo ali, alguém vai ser demitido nesse barco, hein, Esse jovem de bigodinho suspeito, está com a capital da Coreia bem raladinha, olha só, no momento, pimba, pegaram a foto E esse asnesia aí, colocou o volvão zero quilômetro, carrão sueco de primeira categoria, pá, subiu, mano, no meio, no meio da bulimba, as rodas ficaram suspensas, se acelera ele, ralalalala, ralalalala, não sabe pra onde ir Temos ali também, temos ali também, o xerife buzanfino, que caiu no cimento fresco, e a viatura do tira ficou completamente enfadonhérrima E ali, ó, o maior cuecão de todos os tempos, o imbeçola foi pular, e ele foi ali fisgado, né, eles pegam tanto peixe que dessa vez tá a equipe toda, olha o cuecão que me leva Aí, a estrada bonita, né, várias pistas ali e tal, foram inaugurar, simplesmente, a montanha andou em cima da estrada, e foi feita essa foto aí Wesley, acho que eu deixei cair os ovos, os ovos, caiu tudo, os galináceos, tunados, como é que você vai fazer um negócio desses? Olha só, tenta fazer um quindim, joga açúcar aí, blalalalala, que desgrama Rapaz, acho que você comeu uma coisa meio estranha, hein, deu uma defecação astral E aí, Zé da Araguaia ali, né, tentando domar o potro, levou-lhe um hipom, meu amigo, vai cair, olha só, no momento, vai ficar três dias de cama Fazer aquela reforminha esperta, né, dobrou a perna no meio da escada, voou pra tudo quanto é lado, e o outro ficou ali pendurado Alguém me ajuda, aí, tentou passar, né, olha lá, a ponte não dava e deu no que deu, esse fronho absoluto aí Alguém vai ser demitido, alguém vai ser demitido Fale seu joinha, é, e nesse mesmo pique, clique no site que ative o maionese, mude sua vida para sempre Inscreva-se no canal Zgraca3, clique no outro vídeo e continue acompanhando as aventuras do guru Muito obrigado por tudo, fique com tudo